Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Quem conhece ovo maltine sabe que ele é gostoso a qualquer hora. Agora imagine essa delícia no formato de cookie. Pois é, se você é fã de ovo maltine, eu acho que você vai curtir a receita de hoje. O cookie de ovo maltine vai super bem no lanche ou num delicioso café da manhã. Dá só uma olhada no passo a passo e veja como essa receita de cookie é muito prática e extremamente fácil de fazer. Nesta receita você vai utilizar 100 gramas de ovo maltine, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 1 ovo, 1 colher de chá de fermento químico em pó e 100 gramas de gotas de chocolate ao leite. O primeiro passo é pré-aquecer o forno a 200 graus. Em um recipiente você vai colocar o ovo maltine, a farinha, a manteiga, o ovo e o açúcar e vai misturar bem. Em seguida você vai acrescentar o fermento químico em pó e vai misturar até incorporá-lo bem. Depois você vai acrescentar as gotas de chocolate e vai misturar novamente. E aí você vai modelar a massa obtida no formato de bolinhas e vai distribuir essas bolinhas numa assadeira ou num tabuleiro forrado com papel manteiga. E você vai manter uma distância de mais ou menos uns 5 centímetros entre as bolinhas. E aí com o auxílio de uma colher você vai amassar essas bolinhas para dar um formato achatado igual ao formato de cookie. Depois é só levar ao forno para assar por aproximadamente 5 a 10 minutos ou até que os cookies comecem a ficar dourados. E aí Se inscreva no canal. 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 Para que eles ganhem aquela crocância caprichada. E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Então, deixem seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. E sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza.